Olá, meus amigos, então a todos muito boa noite. Estamos aqui na Rádio Granada, que fica em vendas novas. Temos aqui o Carlos Branco, que está aqui a fazer horas extra, digamos assim. Estamos aqui a preparar a emissão que vai passar amanhã, mais ou menos às 11 da manhã, aqui na antena da Rádio Granada. Qual é que é a frequência? 100.1. 100.1, esta emissão vai passar amanhã, portanto é um programa gravado, é mais tranquilo, ainda não vamos ter aqui os ouvintes a interagir, mas vamos falar nós, não é? Sim, claro, vamos conversar um pouco sobre a carreira, já há um tempo atrás que não falávamos. Há dois anos, já há dois anos estive cá. Esteve aqui presente nos nossos estúdios e agora voltamos novamente e vamos começar a gravação para passar amanhã. Vamos começar agora. Isto também é bom vocês verem como é que isto funciona, porque a rádio também se faz assim, vocês também preparam programas. Parte das coisas também são gravadas, realmente são. E depois passam a... A emissão da manhã normalmente costuma ser in loco, ali em direto. Estas exceções atravessam um pouco à frente, mas estamos cá mesmo novamente para fazer mais emissão com a gravação ou sem gravação, estamos cá sempre. Exatamente, também têm sempre qualquer coisa gravada, caso aconteça alguma coisa, neste caso aqui, não foi bem vocês, foi mais a mim. Mas pronto, ainda bem que vocês têm as portas abertas e aproveito já para agradecer aqui ao Carlos e a disponibilidade, ficaram até mais tarde agora para gravarmos o programa. Então se quiserem seguir aqui o Facebook da Granada, como é que é? O Facebook é a Granada FM, a Rádio Granada FM, é facilmente. Exatamente. E amanhã para o escutar, tem na plataforma radio.rádios.pt, Distrito de Évora e tem lá a Granada FM também disponível. Bom demais, um, dois, três, uau! Pessoal, agora vamos ver como é que se faz um programa de rádio, vamos lá. Vamos agora como se estivéssemos na altura após a publicidade e após as notícias da TSF. Por isso vamos todos, porque vocês têm a sintonia com a TSF para as notícias. E temos o nosso informativo gestional também, mas às 11 horas é mesmo a TSF. Portanto, o que é que vai acontecer? Agora nós vamos dizer bom dia, não pensem que estivemos a beber, nem nada disso. Não sei quantos minutos vão passar depois das 11 horas, mas vou dizer que estamos de volta. É isso. É isso. Já passaram alguns minutos. Exatamente. Então vamos começar? Vamos, vamos a isso. E é assim que estamos de regresso para esta nossa última parte da nossa emissão de Amanhã é Nossa. Carlos Branco a fazer-vos companhia, como é hábito, de segunda à sexta-feira. E, como prometemos, já temos por aqui a entrevista em estúdio com o artista Leginha. Desde já. Muito bom dia, Leginha. Olá, muito bom dia a todos. Então cá estamos nós para dar a conhecer este novo trabalho que tem pelo nome, No Escurinho do Cinema, é que é bom. E é bom mesmo. E foi este tema que este título foi escolhido especificamente, precisamente, porque... Este título, por acaso, é engraçado. Eu, na altura, quando pensei neste novo álbum, eu tinha tirado umas fotografias. E até tinha tirado umas fotografias, assim, junto àqueles fatos de espalha, redondos, grandes. Tipicamente alentejanos, como sabe. Só que, entretanto, eu fiz 31 anos. E ao fazer 31 anos, ofereceram-me 31 rosas. Eu, na altura, estava na Suíça. Estava lá a atuar para a comunidade portuguesa. E ofereceram-me 31 rosas. E eu tirei esta fotografia nesse dia. Depois, realmente, a primeira música... Nós temos aqui uns versos típicos alentejanos, neste novo álbum. Depois até podemos passar, ou eu até posso dizer. E depois, o CD abre com No Baile de Todas Mexem, que é uma música muito ritmada. Mas não fazia grande sentido, No Baile de Todas Mexem. E eu olajinha aqui, com umas rosas na capa. Não fazia muito sentido. Mas, como a seguir, eu tinha preparado aqui, no escurinho do cinema, eu achei que se adequava. E ainda, mais para mais, normalmente, os cenários do cinema são vermelhos. As rosas também eram vermelhas. Uma coisa assim apaixonante. E então, eu acho que esta linguagem nasceu assim. Digamos assim, esta capa nasceu assim. E foi realmente esta música que deu o nome ao álbum. E ficou no escurinho do cinema. É que é bom. Mas, qualquer uma destas músicas poderia abrir o álbum, porque todas elas, na minha opinião, elas têm muito potencial. Porque estamos a falar de um CD de música de baile. O que é que isto significa? Significa que as pessoas saem do Baile Rico, compram o seu CD, e digamos que há um prolongamento. O baile continua. Então, por exemplo, chega o domingo, à tarde, o pessoal aqui nesta zona, eu conheço, há muita gente aqui na vossa antena, que vai ao Baile Rico. Então, chega o domingo à tarde, não pode ir por algum motivo, tem a visita dos familiares, dos filhos que vieram de longe, etc. Estão sem casa. Metem o CD do Lajinho a tocar e vá a balho. Neste CD, aproveitou para recuperar algumas das músicas do trabalho anterior, não é? Sim. Eu já tinha tido um primeiro trabalho, que era... chamava-se a minha namorada, Eva Gina. Portanto, eram dois nomes, era um trocadilho. E foi onde eu gravei, pela primeira vez, a Valsa de Val das Éguas. Essa música fez muito sucesso, quer aqui em Portugal, quer na Suíça, quer na França. Há muitos dias passou aqui nos discos curtidos. A Valsa de Val das Éguas. Essa e o Cowboy Alentejano também é um pouco mais fácil. Sim, foi uma das músicas que fez mais sucesso. O Baile do Lajinho, também, o Cowboy Alentejano e a Valsa de Val das Éguas. Principalmente estas. Foram as que fizeram mais sucesso no álbum anterior. E, então, muita gente, eu, às vezes, quando vou ao bailarico e estou lá a tocar, toco a Valsa de Val das Éguas, as pessoas vêm até comigo e dizem assim, então, Lajinha, esta música que tocaste agora está aqui no CD. E, então, eu acabei por gravar novamente a Valsa de Val das Éguas, com uma roupagem nova. Gravei novamente, precisamente, para poder oferecer às pessoas aquilo que elas querem ouvir. E, em dois anos, que praticamente já passaram desde que nós estivemos à conversa, o que é que mudou, o que é que evoluiu, o que é que... Que duvidades é que houve na sua carreira? Aconteceu muita coisa, entretanto. O outro álbum, que era o Baile do Lajinha, serviu de lançamento para as comunidades portuguesas. E, então, eu comecei a fazer também o mercado da Suíça, também comecei a ir para a França. E, neste momento, até já estou em contacto para ir para outros países, aqui também, da Europa. Pronto, isso foi, digamos assim, a principal novidade. Depois, é assim, um trabalho como este, que tem 19 faixas, ele implica muitas horas de estúdio, muitas horas de gravação, muitas horas de provação, não é? E, então, claro que uma pessoa não cresce só profissionalmente, cresce também pessoalmente, digamos assim, cresce também a pessoa em si, o equilíbrio, tudo isso. Mas, em termos de edição, manteve uma linha do que já tinha feito anteriormente, não é? Digamos que isto aqui é uma versão melhorada, é uma versão de estúdio, é uma versão melhorada do meu trabalho. Mas, também, muito aproximada, muito aproximada àquilo que eu faço, realmente, no Bailarico. Mas, nós quisermos dar aqui a estes temas, esta roupagem especial, precisamente, para podermos chegar mais além, para podermos alcançar outros tipos de público e não ficar só no público que vai à matiné, ou domingo à tarde, etc. O que nós queremos, neste momento, tanto eu como a País Real, que é a minha editora, é poder levar esta música, poder tocar aí numa televisão, poder tocar aí em qualquer tipo de festa. Daí, termos apostado, também, em fazer aqui estes melhoramentos, não é? Das músicas, para que elas pudessem chegar mais além e alcançarem um público mais vasto. Foi isso, é sobretudo essa a novidade. Então, vamos para a primeira música que vamos escolher, para passar aqui na nossa emissão. Qual será, então, o tema que escolhemos? Eu gostava muito, e sei que, certamente, desta hora, estão e muitas mães desse lado. Algumas até devem estar a preparar o almoço para os filhotes. Eu gostava muito de dedicar aqui uma música que se chama Mãe, o Tempo Passa, que é a faixa 8. Faixa 8, que vão poder esperar a seguir. E daqui a pouco voltamos novamente à conversa. É isso. E agora temos aqui o pessoal em direto. Em direto, em direto. Bem, vamos lá ver o que é que elas dizem aqui no direto. Se calhar podemos comentar aqui algumas coisas. Também acha, tá? Sim. Vamos lá ver se elas estão dizendo bem, nós ou mal. Querida, meio tempo passa e não volta mais. Mas há quem diga que a vida sempre foi assim. Eu dava tudo para poder voltar atrás. Para te ter minha mãe ao pé de mim. Querida, meio tempo passa e não volta mais. A almoço de jogada aqui não é muito intensa. Mas é boa, é boa. Está ótimo. Está ótimo. Vocês quando fazem as gravações fazem aqui este estúdio. Mais pequeno. E o forno da manhã continua a ser feito lá. Direto. Direto fazem sempre lá. E é um estúdio grande. Já o tempo lá, a Faris já está a atuar. Está a viver. Qualquer dia vamos entrar com o acordeão e fazemos lá o baile do Lajinha. Então, olha. Isso era giro, tocar duas ou três músicas. Este estúdio tem um problema aqui na parte tirada pelo sol. Apanha muito calor aqui durante a tarde. Ah, pois. Uma vez entrevistei aqui os calheiros. Calor mesmo. Mas também dá uma pena na alquimbra do baile do baile do Lajinha. Sim. Pronto, tentaram aqui óbvio. Eles agora estão a fazer um sucesso. Mas podíamos fazer isso. Qualquer dia fazemos aqui um baile do Lajinha direto. Não, é direto. Então fica giro. Sim. Bem, olha. Temos aqui muitas mensagens. Temos mensagens da Suíça. Vou aproveitar para mandar um cumprimento especial para a Natália Ferreira que está aí. A Natália adora dançar todas as músicas. Vai para o baile dança todas, todas, todas. A Natália. E há uma música dos amantes do Alentejo que é A Mulher Tem Boa Perna. Ah, também que toca. Sim, sim, sim. Eu toquei dois anos dos amantes do Alentejo. Ainda gravei dois CDs. Aquele álbum A Mulher Tem Boa Perna. Eu gravei o acordeão. O Bruno Ferreira. Sim, sim, sim. E então eu sempre... Mas já está melhor. Ele não tem retrovento. Não, ele não estava um bocadinho atrapalhado. Tá, tá, tá. Ele trabalha numa mina. Caiu. Ele ficou um bocadinho mal. E agora já foi operada na fisioterapia. Aproveitamos para mandar aqui uma mensagem de boas melhoras ao Bruno. A mãe do Bruno costuma sempre ver. Exatamente gostei duas vezes. Sim, ele é muito simpático. E tem muita força de vontade. Tem uma grande admiração pelo Bruno. É muita dinâmica mesmo. É, muita dinâmica. E música alentejana, não é? Normalmente as pessoas pensam assim. Ah, aquilo é muito fará. Não sei o que. E ela é toda dinâmica. E eu acho que é mesmo que sou assim. Temos aqui a Isaurinda que nos vê ali perto de Grândola. Diz Alô Muda. Muda é a terra onde ela vive. É uma pequena terra perto de Grândola. Por acaso tem uma história engraçada com a Isaurinda. Porque eu dizia Alô Muda. E houve uma vez uma senhora que dizia. Mas eu estou a falar. Não me estejas a chamar Muda. Ela achava que eu estava a dizer Muda. Que era ela que não dizia nada. Mas não. Muda é o nome da terra. Temos aqui mais umas mensagens. Temos a Paula de Luz que nos vê de Alemanha. A Isaurinda e a Bexiga que nos vê de Faro. Temos a Líder Martins também de Faro. Fieis acompanhantes aí. Temos a Catarina Diogo que nos vê de Paierne na Suíça. Temos a Luzia que nos vê de Interlacan na Suíça. Então vai brevemente também, não é? Sim. Também vou lá estar no final do mês. E agora já no sábado também vou para a Suíça. Mas vou para Baden. Que tem o Capitão de Argal. Ou seja, é a altura que passa o verão. Começa a fazer outras caminhadas de nele. Sim, sim. É isso. Mas aqui vamos tendo ainda muito tempo. Ah, os centros de guia. Sim, muita coisa. Está mais a fim. Vamos lá. Querida Mãe pela Tua Mão E assim que escolhamos então este tema que meio tempo passa, que aqui tivemos a oportunidade de escutar na interpretação do Lajinha, que foi um tema que recolheu certamente como um dos temas que teve muito sucesso nestes últimos tempos. Sim, esta música está a fazer muito sucesso neste momento. Precisamente pela mensagem que tem. Uma mensagem forte. que se recorda a mãe, há muita gente, se calhar até que está a ouvir a emissão neste momento, que já perdeu a mãe, infelizmente, ou que pode... Ou mesmo a distância que tem. Muitas vezes está há 10 anos sem se ver. Sim, também pode ser isso. Às vezes... Isto é assim, muitas vezes só um mês, que é as férias dos nossos imigrantes, também não chegam para matar os saudades. São muito... É isso. E por acaso não tenho assim famílias distantes, mais próximas, digamos assim. Mas nota-se que é diferente estar presente ou não estar presente. Hoje em dia também a imagem, através da internet, já cabra um bocadinho esse... Porque só a voz, às vezes, pronto, fica com saudade. Mas quando se vê, não estando ao pé, mas... Já se acompanha, já se acompanha muito mais. É a preocupação no sentido de se a pessoa está bem ou não está bem. E às vezes pode estar a dizer, ah, estou bem, mas... Na cara nota-se, se estiver ali de visível, certo-se logo se está a notar. Sim, sim, isso é uma das vantagens agora das videochamadas. Outra das vantagens é, por exemplo, nós podemos estar ligados ao mundo, podemos fazer vídeos, podemos passar a qualquer hora, podemos gravar. E é isso que eu faço muitas vezes também nas minhas festas, nos meus bailaricos. É faço alguns vídeos daquilo que se vai passando, não é? Do que é que está a acontecer naquele momento. E depois acabo por partilhar nas minhas redes sociais. Que é o Facebook, que é o Instagram, que é o YouTube. E então gostava até de convidar aqui ao pessoal da Granada, que esteja ligado agora, que também use o Facebook, por exemplo. Basta escrever Lajinha Oficial. Lajinha Oficial é muito simples, é o meu último nome. Eu sou Ricardo Lajinha, não é? Mas aqui, neste caso, aqui nas redes sociais, eu optei mais por meter Lajinha, que é o meu último nome. Também não é assim tão comum. E depois é o Oficial, porque sou eu que faço a gestão, sou eu que faço os tratamentos. E então ficou Lajinha Oficial. E é lá que eu vou partilhando os vídeos de bailaricos, partilhar a agenda, partilhar as fotografias, as comidas que vou comendo, o ginásio que só vou às vezes. Um pouco de... Há que vai ainda, mas eu vou lá pelo menos... É, mas eu tenho que ir lá, passa-se um problema qualquer, porque eu pago a mensalidade, mas nunca fico mais magro. Tenho que ir lá ver o que é que está a acontecer, não é? Há uma piada sobre isso. Exato. Já vi. É, entretanto, num repertório tão grande, escolher as músicas para o CD não é fácil também, não é? Eu acho que é muito difícil. É uma das coisas mais difíceis, eu acho que, para nós que somos músicos, não é? De baile, portanto, nós temos aqueles artistas que têm o seu repertório próprio, etc. Mas para um músico de baile, arriscar num repertório próprio, pode ser muito bom, mas também pode ser muito arriscado. Eu, por acaso, como gosto de arriscar, eu tenho algumas músicas, aliás, neste CD, tenho aqui algumas músicas novas, que eu tenho um autor que escreve para mim muito recorrentemente, também é a Lentejano, que é o Álvaro Fabião. Talvez vocês até possam passar aqui algumas músicas dele, não sei, eu também toca e canta. E então, por exemplo, aqui no Escurinho do Cinema, a Malta Rija dos 50, a Maria Portuguesa, o Vão-Embora para a Suíça, a Tia Maria do Facebook, são tudo músicas que ele escreveu. Depois, as outras músicas que vêm a seguir, são músicas que, habitualmente, eu toco no Bailarico, e que as pessoas gostam muito, e que, às vezes, gostam de levar para casa, que é para ouvirem, porque aquela música... Ou seja, o feedback vai-se trazendo, as que os ouvintes têm a reação, não é? Sim, e também o feedback das redes sociais, o feedback do Facebook, etc. Por exemplo, eu fiz um vídeo aqui com esta Mãe, o tempo passa, e já tem um milhão de visualizações. Portanto, significa que as pessoas gostam muito desta música, então, por que não gravá-la? Vamos lá gravar, porque um dia que a pessoa esteja em casa, ou esteja no carro, ou para viajar, se queira lembrar da mãe, olha, mete o lajinho a tocar, Mãe, o tempo passa, pronto. Este CD, que nos chegou aqui, em princípio de junho, de junho, não, de agosto, princípio de agosto, há quanto tempo tem já de lançamento? Foi exatamente nessa altura, foi no início de agosto. Ou seja, está ainda muito recente? Sim, também neste momento aqui a fazer a promoção. Mas já começaram a fazer em alguns sítios, também em outros rádios? Sim, eu já estive de manhã ali em Ferreira, depois estive em Castro Verde, e agora estou aqui convosco. Amanhã vou fazer no Algarve, e depois vou a Ribatejo, vou fazer também a parte interior do Olentejo. E onde esteve até agora com o feedback das pessoas? Como é que tem sido? É positivo. Por exemplo, há pouco estive, ontem, portanto, estive na Rádio Castrense, e ele se tomou a linha aberta, e as pessoas gostaram muito, ligaram para lá a dizer que estavam a gostar das músicas, e que estavam contentes com este novo álbum. E mesmo, na verdade, como muitas delas são músicas que eu até toco muito recorrentemente nos bailes, e nas festas, e casamentos, e batizados, essas coisas todas que eu vou por aí fazendo com o Corbião, as pessoas já conhecem, e elas próprias já vão, já dizem assim, olha, vai lá tocar aquela que está no CD, pronto, é uma reação positiva, as pessoas estão a gostar, e eu espero que também aqui na vossa antena seja possível que passe mais vezes o Lajinha, e que as pessoas também gostem. Nós aproveitamos agora para escolher uma das músicas do Lajinha mesmo, para podermos aqui passar, antes de irmos para uma pausa para compromissos publicitários, vamos então escolher o tema que vamos passar a seguir. Vamos escolher o tema. Eu sei que... Será que vou acertar ou não? Há muita malta dos 50 aqui a ouvir a Rádio Granada. Será? 50, 60... E a rixa também. Sim. Então e se fôssemos aqui? Há uma alta rixa dos 50. Vamos então escutar. Vamos lá. Daqui a pouco a seguir à publicidade já voltamos. Toda a gente a dançar. Pois é. E é assim que se vai, é assim que se vamos gravando o programa, que amanhã vai passar, aqui na Granada. Há 12 horas. Estamos em Vendas Novas, a fazer aqui esta gravação. Terra da Bifana. Terra da Bifana. O melhor é, eu só posso fazer uma coisa, é convidar o Carlos para irmos comer uma Bifana. Ah, eu já jantei hoje. Mas pronto, mas aí é. Então olhe. Pronto. Nada. E ainda vão aproveitar, de certeza para jantar? Claro que sim. Então vir a Vendas Novas e não comer uma Bifana é um crime. É. Por causa da Bifana está disseminada um pouco por até Margem Sul e também a Zona de Lisboa. Mas aqui o sabor é diferente. Mas agora até já existem nos centros comerciais. Não sei se é alguns filiais daqui, de alguns restaurantes daqui. Não, é. Eles têm a marca e em termos de imagem também. Sim. E pronto, a partir de recolheram um pouco também do saber de se fazer aqui. Só que pronto, se calhar também a quantidade de cepita lá, não é comum. É uma dose mais de industrial. Se bem que eu acho que isto aqui deve ter muito movimento. a história das Bifanas. E são muito. Os sábados e os domingos são... Finalmente hoje, na parte dos jantar então, é carros e carros espalhados. Porque hoje em dia já existem algumas sete casas Bifanas cá. Todas elas são ótimas. Há a original, que é mesmo na zona chamada Zona da Boa Vista. E depois ali na zona, ficaram já há umas quatro ou cinco e depois espalharam-se mesmo em cidade também. Há algo muito mais. Boa. É difícil. É assim. E o quartel, exatamente. Pessoas que se calhar já tinham passado por aqui o quartel. Vamos aqui também fazer uma visita turística. Vendas Novas. Vendas Novas, por acaso, é uma terra que eu gosto muito e tem aqui pessoas que gostam muito. Dois novos dias. Da última vez que estive aqui, na Rádio Granada, saí daqui, foi que está bom? Saí daqui, fui ter com uns amigos. Estão a ir aos bailaricos, por aí fora. E eles, para mim, são como de família. porque nós a encontramos quase todos os domingos. Estamos sempre juntos e depois eu vou sabendo das alegrias, das desprezas. E então, cheguei lá à casa, caso você nem imagina. A mesa tinha, sei lá, cinco metros, pois era cinco metros de pratos e de comer e de... Espetacular, espetacular. Não sei se a Valentina está por aqui a ver, mas aproveito para mandar um grande beijinho para a Valentina e para os seus familiares de quem goste tanto. Nós conseguimos só uma pequena pausa, a seguir a Montes, para eu se separar, para eu perceber onde é que é a pausa para a publicidade, é para depois encaixar. Claro, fazem três fecheiros. Sim. Porque isto tem publicidade no meio, é mais por isso. Pois é, a rádio, as vossas rádios, ainda vão sobrevivendo com alguns comerciantes. Só tem que ser, e mesmo assim, não é fácil. não é fácil. Somos um meio mais que não é tão importante como Lisboa, não é? Mas vai sobrevivendo. E ainda se vai conseguir. Gostamos muito demais, às vezes, serviço público, muitas rádios na cidade, mas pronto. Mas, e diga-me lá uma coisa, não nota que as pessoas estão a voltar mais ao tradicional? Eu não sei porquê. Às raízes. Tenho esta sensação que as pessoas estão a voltar mais ao tradicional de novo. É, por exemplo, houve uma altura em que o aspecto, às vezes, do tradicional era um bocado careta. E as pessoas afastavam-se. Houve uma geração lá. E agora, há uma geração nova que já está... Também é assim, o tradicional reconverteu-se. adaptou-se aos tempos e... Sim, está um tradicional moderno. Também acho. E se puxou. E se puxou e acabou por, neste momento, acho que está num bom caminho, nesse aspecto. As tradições do cantalentejano, do próprio fado em si. Sim. Há toda uma geração de fadistas novos agora. E como aquelas situações do... Se bem que assim, quem é doce, quem gosta de doces, doçaria, aquele problema que teve aqui, mais recebentemente, aqui, da nossa vizinha Cabrela, foram muitas finalistas mesmo. E se tudo as pessoas estão a procurar o mesmo que é que é tradicional, que é genuíno, não é? Os outros do Alentejo são espetaculares. Me desculpem aos outros, que também são bons, que também são bons, mas os do Alentejo... Que fazer ginásio, não vou lá. Pois, talvez tenha que falar lá com o ginásio, que é para ver se pode haver algum ginásio móvel. Então vamos tomar a nossa conversa. Vamos lá. E depois destes compromissos publicitários, estamos já de regresso, lembro-me novamente dos nossos amigos, em entrevista, com o Legia, que nos está assim a dar a conhecer o seu trabalho discográfico segundo, o peço de segundo, o trabalho discográfico terceiro. E que nós tivemos a oportunidade de entrevistar no segundo e no terceiro. Acho que o primeiro não foi. Sim, o primeiro já gravei talvez em 2012. Já lavou uns anitos. E eu fiz uma edição de autores, ou seja, eu mesmo tratei com a sociedade de autores. entretanto, celebrei aqui esta parceria com o Pai Real, com a minha editora. Aproveito para enviar um abraço para lá para a equipa, que são espectaculares. E tenham muita paciência para maturar, essas coisas todas. e agora, este é o segundo trabalho que estou a editar com eles, mas pronto, será o terceiro. Eu também, como já fiz parte de um grupo que vocês conhecem, que é os Amantes do Alentejo, já será o quinto trabalho que eu gravo em acordeão. Portanto, três a solo e dois pelos Amantes do Alentejo. Espevi o acordeão como instrumento porque não sou cedo a aprender, foi isso? ou podia ser outro instrumento? É sim, os meus pais faziam parte da associação de moradores lá de Valdasegas. Sou de Valdasegas, que é uma pequena aldeia ali no Conselho de Santiago do Cacém, no litoral lentejano. Eles faziam parte lá dessa associação e um pouco por imposição deles, eu fui para a escola de música de uma professora que é ali, que é a Cedas de Costa, ela também que faz barcos. Ela um dia foi lá tocar e eles fizeram logo ali o contrato para não ser o artista. Mas era um instrumento que gostava? Sim, eu gostava de acordeão mas eu achava mais moderno foi naquela altura em que as pessoas não gostavam tanto de acordeão, gostavam mais de teclado. Houve uma altura em que as pessoas gostavam muito do teclado. Ah, acordeão, isso é... O teclado dava para fazer uns efeitos que... Sim, com acordeão não dava. Graças à tecnologia, hoje através de VMD já nós conseguimos fazer tudo. Ainda há pouco estávamos aqui a falar em off quando passava a publicidade de guitarra e viola, nós com o acordeão já podemos fazer uma guitarra, uma viola, um trompete e mais alguma coisa. Através de... Nós tocamos as notas e através da tecnologia elas são convertidas no som desses instrumentos. Mas desde logo ao aprender, começar a aprender o conselho de Costa tinham a ambição mesmo de seguir essa carreira? Na verdade eu gostava era de tocar aquelas músicas tipo a Pita com Bois a Lisboa. Jamais pensei que algum dia fazer carreira assim uma carreira de estar aqui ou amanhã estar ali ou por exemplo vir aqui a uma rádio não é? É sempre assim um pouco constrangedor estar aqui na antena de uma rádio como a vossa com tanta afluência. Mas uma pessoa quer dizer agora estamos aqui a falar... É o calmo que se vai ganhando não é? Exato. Agora estamos aqui a falar um com o outro mas depois eu fico às vezes até um pouco assim um bocadinho meio sem jeito quando as pessoas me dizem eu ouvi-te aqui ou ouvi-te ali e as pessoas às vezes conhecem-me quando eu vou aqui ou vou ali nunca pensei nisso muito sinceramente nunca tive aquela missão de subir aos maiores palcos etc etc na verdade tudo isto tem sido coisas que estão ainda acontecendo eu tenho investido algum tempo e vou trabalhando e claro tenho algum retorno também nunca pensei concretamente logo assim com 6 anos ou com 10 ou com 15 que iria ser um músico profissional e queria viver exclusivamente da música como atualmente faço ou seja o salto para uma carreira de cantor simplesmente não é essa perspectiva é continuar a fazer bailes e com músicas ao seu jeito também sim para já eu não tenho mesmo essa perspectiva de largar o acordeão e começar a subir aos palcos só com voz porque eu acho que o acordeão também é um pouco aquilo que me marca as pessoas estão habituadas a ver-me no bailo as pessoas estão habituadas a pedir-me esta música toca esta toca aquela toca a outra e na verdade o que me dá muita alegria de facto é precisamente isso porque se nós formos a ver nestes meios mais digamos mais pequenos vocês aqui também têm uma área que apanham aqui também uma área grande rural não é? Muitas pessoas só saem ao domingo para ir ao bailarico e então nós músicos de baile qual é a função que temos então é um pouco transportar a alegria não quer dizer que os cantores não o façam os cantores fazem só que nós com o acordeão eu posso agarrar no acordeão chega aqui ao pé aqui o acordeão é assim parece que tem um medicamento para os pés começam logo não conseguem parar é isso era o que eu estava a dizer bate o pezinho eu agarro no acordeão trago aqui o acordeão ao pé do Rui desculpa ao pé do Carlos Rui está lida tudo bem mas vai então o que é que acontece chega aqui ao pé de si começa a tocar aqui uma música se você não gosta do malhão-malhão eu toco o Pui toco o Comboi ou toco a Cheira da Lisboa toco alguma de certeza que lhe vou conseguir sacar um sorriso e consigo-lhe trazer alegria e a dedicação o carinho que as pessoas me dão etc eu neste momento eu sinto me realizado com o acordeão portanto eu acho que não devo tirar o acordeão acho que devo continuar com o acordeão cantar as minhas músicas alegrar etc e acho que vou continuar neste registro mesmo se um dia tiver a oportunidade de ir mais além de poder pisar outros palcos de poder ingressar em outros projetos eu vou querer manter o acordeão sim o Ricardo Lachinha tem às vezes apresentações nos vídeos com pessoas a cantar consigo às vezes fazes duplas é isso que me convida para o acompanharem sim é muito engraçado porque nestes convívios que nós vamos fazendo aparece sempre alguém que sabe cantar um fado sabe tocar castanholas que sabe sei lá tocar pandareta que sabe dizer umas anedotas etc eu acho muito interessante fazer-se aqui uma partilha de conhecimentos porque por exemplo se o fizermos nós vamos ficar mais ricos porque aquela pessoa que está ali a tocar aquele instrumento eu por exemplo não sei tocar castanholas e não sei tocar viola mas sei tocar acordeão mas às vezes nós a falarmos uns com os outros aprendemos umas dicas de uns para os outros e isso acaba por ser giro a maior parte do meu trabalho é realizada a solo sozinho mas já tem acontecido algumas associações querem que a festa seja um pouco mais rica do que só uma pessoa em palco então já tenho contratado outros colegas meus também lembro-me por exemplo do Hélder Pereira que é uma das pessoas que também escreve para mim e é lá nesse estúdio do Hélder Pereira que eu às vezes gravo ele também é músico já temos ido fazer bailes os dois e lembro-me por exemplo da Rita Mel também de vez em quando fazemos bailes os dois pronto isso tudo depende também do orçamento que haja etc mas a maior parte das pessoas estão habituadas também que eu costumo atuar sozinho e eu vou lá sozinho monta os instrumentos e vai bailes qual o país de leza a leza ou o mais concentrado no sul do país? neste momento já tive a oportunidade de atuar ali nas beiras zona de Viseu também há talvez o ano passado talvez não sei se foi há dois anos ou o ano passado também estive ali na zona do Porto etc e agora este ano também estive na zona da Guarda estive na zona do Castelo Grande então já se espalha um pouco pois o tempo sim já está as coisas já estão muito mais muito mais espalhadas mas maioritariamente nós temos os bailes de acordeão é aqui na zona oeste ali na zona de Mafra depois temos aqui Lisboa Margem Sul e depois aqui todo o Alentejo e Algarve e como é que é a vida de um artista que toca em bailes que normalmente ou se tem um staff que consigo fazer montagem e desmontagem de material tocar no bairro não tem hora para acabar às vezes às vezes não tem e depois arregressar a casa isso pode-se considerar desgastante também não é? é um pouco desgastante normalmente eu faço-me acompanhar sempre por alguém mas quando não quando não tens mais ninguém vai tu mesmo não é? pois eu também e não mas o que acaba por acontecer é faço-me acompanhar quase sempre por uma pessoa ou por duas pessoas que acabam por me ajudar ou a conduzir ou a montar os equipamentos às vezes há pessoas que me acompanham que não sabem montar os equipamentos mas não faz mal eu próprio monto e desmonto o material claro, se temos que carregar colunas e tudo às vezes é natural que seja um bocadinho pesado e um bocadinho desconto sim não, o material hoje em dia já está muito moderno já não pesa às vezes não é preciso ser tão grande e faz a mesma qualidade sim, exatamente as coisas mudaram felizmente mudaram bastante mas até já há muitas festas há muitos sítios onde nós vamos atuar nós eu digo nós músicos de bairro em que já existe lá um som residente e nós acabamos por lá só o acordeão a caixa de ritmos e já se faz a festa assim também há muitas comissões de festas que optam por fazer assim até por uma questão de custo fica muito mais económico do que estar a pagar sempre individualmente a cada um veja o Lanjinha na altura quando começou os bairros eram mais de carrinha com o seu transporte material e tudo atrás mas isso continua a acontecer e até é engraçado claro mas é engraçado depois eu tenho um carrinho aqueles carrinhos para meter as colunas em cima e depois o pessoal quando me vê com o carrinho eles depois querem levar o carrinho vou brincar para o meio da sala andam uns com os outros acaba por ser uma festa é uma alegria é verdade sim senhor vamos então avançando nesta nossa conversa que estamos a ter com o Lanjinha que nos vem apresentando aqui o seu trabalho no escurinho do cinema é que é bom daqui a pouco já vamos escutar essa música que dá aqui nome ao CD e que vamos aqui conversando também e são 20 os temas aproveitamos agora nesta altura provavelmente para escutarmos então os versos típicos antes que fazem parte logo da primeira faixa deste trabalho sim é uma coisa muito curtinha mas eu quis deixar aqui uma vez que preservar as tradições faz parte da nossa identidade as tradições fazem parte da nossa identidade eu acho que é muito interessante deixar aqui marcado gravado já tinha feito isso também no álbum anterior e as pessoas acharam muita graça porque as pessoas chegam entram dentro do carro e metem o CD e a primeira coisa que começam a ouvir em vez de ouvir é música começam a ouvir a falar e acaba por ser uma coisa diferente e interessante por isso vamos então escutar os versos típicos alentejanos com certeza já voltamos campanigas e rapazes não se partem de bailar só troco na minha gaita para vos ver redopiar quero ver os puladinhos e mais coisas que eu não digo pendendo aquelas partes lá por baixo do umbigo vá vai e assim e assim já está é para entusiasmar é uma introduçãozinha para entusiasmar o pessoal a dançar as músicas do lajinha normalmente é assim que começa a sua atuação não isto normalmente depende da festa em si depende da festa em si também depende se eu estou a fazer uma primeira parte de algum espetáculo de algum artista ou depende se eu estou a fazer um baile uma coletividade se eu estiver a fazer um baile uma coletividade as coisas são diferentes tem que começar mais suavemente ali conduz outras músicas convidar as pessoas todas a dançar entretanto as pessoas vão chegando e depois este tipo de versos este tipo de brincadeiras eu costumo fazer já mais para o meio do baile já mais para o meio do baile que é para mostrar ao maior número de pessoas possível porque no início do baile normalmente a sala não está tão cheia agora é assim por exemplo se for espetáculo se tiver alguém a atuar antes de mim etc eu já começo já posso começar assim com umas brincadeiras é muito mais interessante portanto uma das coisas que os músicos básicos também têm que fazer muito bem é saber tentar ler o seu público às vezes é um bocadinho a tirar para o escuro é assim que vamos então agora escutar esse tema que eu tinha referido há pouco que dá pelo nome de no escurinho do cinema é que é bom que é precisamente o tema que dá nome a este CD que estamos aqui a promover hoje com Lajinha que está em estúdio na nossa emissão Granada FM Pois é mas realmente é interessante essa questão de se eu aplico isto no início ou no fim é interessante porque realmente varia tanto o público do baile de uns sítios para os outros é tão diferente pois é porque é muito mas o artista já consegue com experiência perceber logo que tipo de público é que vai ter sim mas eu faço uma coisa que às vezes até pode ser errada eu nunca preparo nada tenho colegas meus que levam as músicas ali todas escritas e fazem aquela sequência de músicas eu não faço eu não faço isso porque é rígido demais é depois no baile tem que ser mais flexível porque lá está era aquilo que estávamos a falar você é um artista que esteja lá de barra não está de sítio ao seu vião sim tem uma banda tudo tem que estar preparado não é tem um instrumental tudo tem que estar organizado não é ali é o mediasmo das festas da festa de uma atuação de um palco enorme que se vai escolher de música claro claro mas aqui no baile as coisas funcionam de uma maneira diferente porque depois vem uma amiga pede um tanho vem outra pessoa pede uma valsa depois chega um amigo que sabe tocar a ria lege ou o flight não sei como é que vocês se chamam aqui nós chamamos esse amigo e isso tudo acaba por furar ali um pouco mas isso é uma das é mas isso é uma das vantagens também de se tocar ao vivo não é porque na verdade eu sou um músico que toca ao vivo não é e isso faz toda a diferença porque tenho essa liberdade desde que eu saiba a música mais ou menos para não fazer ali mais figuras não é posso tocar aquilo que o público está a pedir naquele momento e depois até acontece muitas vezes as pessoas pedem músicas repetidas porque gostam muito porque foram não sei onde e não ouviram e agora querem ouvir outra vez isso acontece bastante e as mensagens estão chegando por aí muitas muitas mensagens aqui não conseguimos não conseguimos ler todas mas estão a saltar à vista aqui a Armanda Correia que nos vê da África do Sul África do Sul estamos a chegar longe um beijinho grande por acaso não sei que horas estamos na África do Sul esta hora acho que é a mesma hora é a mesma hora? é a mesma hora? acho que é não é parecido não é muito longe não faço ideia não é só um despoço principalmente não sei que horas estão lá olha temos aqui o Bruno dos Amantes do Alentejo que está a dizer Carlos Branco um abraço ah obrigado Bruno as melhoras estou com eu bem as melhoras Bruno temos também aqui a Dina Carlos que nos vê de Paris está a dizer que gosta de todas as músicas mas a música favorita é do cinema agora vamos fazer aqui uma brincadeira porque ela o seu marido é o Carlos porque a Dina e o Carlos que gostam de comer pipocas pronto é tudo brincadeira temos aqui a Ana Bela Simões diz esta música maravilhosa temos a Luta Guerreiro que nos vê de cercal do Alentejo a música preferida do CD é esta que está agora de cá Catarina Diogo da Suíça diz tu trabalhas ao feeling é mais ou menos isso é mais ou menos isso temos a Lida Martins que nos vê de far diz brutalmente belíssimo uau isto é que é um português muito bem temos a Maria Mendes que vem desde a Suíça diz assim desde a Suíça boa noite a todos e obrigado por nos darem a oportunidade de seguir a vossa conversa e assim que estivés então a escutar este tema que dá nome ao trabalho do Lajinha no escurinho do cinema é que é bom para quem não tem ainda acesso ao CD na sua capa tem um tipo de uma sala de cinema precisamente com muito de veludo digamos assim do que é habitual e o Lajinha com um ramo de flores 31 rosas que simbolizam os meus 31 anos fiz este ano em Maio e ficou assim com esse nome precisamente deste CD que acompanha em termos de carreira é um trabalho que não podemos pensar se já está a fazer o próximo mas por um entanto porque é ainda muito recente mas por um entanto em termos de carreira a perspectiva de lançamento de novos trabalhos é de que período de distância este último período foi cerca de dois anos mas porque tem sido muito intenso e desde há dois anos para cá é que eu estou a 100% dedicado à música porque a minha profissão não é esta eu sou de relações públicas e comunicação empresarial da Escola Superior de Comunicação Social mas a minha área não é bem esta mas acaba por ser pois é assim temos toda temos toda uma comunicação constante constante com pessoas com o público as redes sociais as pessoas que querem contratar os empresários as pessoas que querem comprar CDs as pessoas pronto que querem nós não conhecemos queremos conhecer portanto tudo isto faz parte da comunicação e se calhar também é um pouco faz parte de mim e é por isso também me sinto tão feliz a minha meta agora para o próximo ano é lançar no próximo ano ou seja ter mais ou menos um CD por ano era isso que eu gostaria se o tempo me permitir se me deixarem ter essa margem era mesmo isso que eu gostaria porque acho que dois anos se está televisivo já há perspetivas de ter então em termos de mais apresentação em termos de televisão sim com o último CD eu tive uma oportunidade espetacular de apresentar a minha história de vida na Tarde é Sua ah sim sim lembro exatamente tive na Tarde é Sua eu também tive na SIC Internacional e agora também tenho algumas perspetivas mas pronto a ser tempo se tudo se confirmar é claro por ser um grande empurrão para poder expandir e ao fim ao cabo é um registro que fica para sempre também uma recordação um dia que já não faça bailaricos quando estiver a falar com os netinhos olha o avô fazia o avô foi a um programa de televisão cantar uma música e tocar é engraçado é engraçado mas na internet também deu logicamente um grande impulso para os artistas até mesmo aqueles que se queriam lançar através do YouTube para se dar a conhecer foi também uma grande sim estas ferramentas são incríveis eu por exemplo no meu canal do YouTube aliás eu vou aproveitar para convidar mais uma vez aqui o vosso auditório a se inscreverem no meu canal e também me verem no Instagram e no Facebook é uma coisa impensável eu já mais eu venho de uma aldeia super pequena terras humildes famílias humildes jamais pensei que algum dia ia ter 7 milhões de visualizações de mas também se não tivesse espírito positivo e de empreendedorismo se calhar não tinha chegado tão longe está bem Carlos mas digam lá uma pessoa não acorda de manhã não diz assim olha eu vou ter 7 milhões de visualizações nós temos que ver uma coisa vai à procura de algo para não sabe o que eu publico porque muita gente diz assim ah eu gostava de ver porque eu gostava de ver porque eu gostava de ver os bailaricos porque eu ligo lá o youtube na televisão enquanto estou a limpar a casa eu me meto lá a tocar eu gostava de ver mas nunca pensei que pudesse atingir esta dimensão neste momento o digital tem uma dimensão enorme 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 e realmente é impensável porque às vezes eu posso pensar que vou fazer sucesso com uma música e vou fazer sucesso com outra por exemplo no meu último trabalho ainda há pouco falávamos disso talvez pensei que o bairro Lulajinha fizesse mais sucesso e no fundo foi o cowboy lentejano que muita gente está sempre a pedir a valsa de Val das Eguas tinha sido uma música que eu já tinha gravado anteriormente também continua sempre a pedir é engraçado olha o tempo vai passando rapidamente eu tenho mais um bloco de cidade para passar e por isso vamos ter que terminar por aqui a nossa conversa dizendo que antes eu coloque nós recentemente nas entrevistas com os artistas temos colocado uma questão que tem a ver com as rádios tem a ver com a situação da passe música porque estamos confrontados com a situação de termos que pagar os direitos autores os direitos autores já pagamos é um direitos desconexos no sentido de retroativos e com valores que a própria passe música definiu o que é que nós tínhamos de pagar é unilateral e acaba por nós sendo parceiros no fundo nós somos parceiros dos artistas que nós divulgamos também da divulgação e a passe música está irreductível em termos de negociar digamos assim porque por exemplo a nível da SPA temos mediante o número de população que cada terra tem é a percentagem do que se paga e aqui não é uma cidade de 100 mil habitantes tem o mesmo tratamento de 10 mil e logicamente quem tem de 100 mil habitantes é muito mais difícil poder pagar a sua parte digamos assim a rádios não estão contra pagar mas se calhar devia-se haver um nível que pudesse estar ao seu alcance também para a dimensão de cada um era nessa perspectiva nós gostávamos de ter na minha opinião também dos artistas em relação a esta perspectiva porque neste momento não está ainda decidido mas a próxima música faz a pressão nesse aspecto eu acho que a minha opinião sincera e já tenho falado com mais pessoas sobre isto é que realmente deve haver uma igualdade para todos mas além da igualdade deve haver uma equidade ou seja é aquilo que fala na verdade porque uma rádio que tem 10 mil pessoas não pode ser uma rádio que tem 100 mil porque a dimensão não é a mesma não é igual portanto existe hoje em dia a possibilidade de medir as audiências não é? sim e mediante isso portanto não sei bem como é que se podia fazer se era por habitante mas depois nem todos os habitantes ouvem a rádio não é? eu acho que seria mas acaba por ser uma cobertura para ter uma ponta de orientação mas também fazer pela audiência também não porque vocês também acabam por passar a música não é? não tem a culpa que se calhar alguém não ouça ou que muita gente ouça não é? portanto tinha que se encontrar aqui uma medida muito mais muito mais flexível do que essa que está agora porque essa medida e todos nós sabemos que vocês dão voz à vossa terra vocês dão voz a pequenos artistas como eu vocês apoiam atividades fazem divulgação de feiras etc ou seja promovem um pouco aqui os comércios locais também e com essas faturas que vos apresentam é insustentável hoje em dia já é muito difícil viver na rádio com retroactivos de 2016 está a ver a diferença para nós era uma fatia a minha opinião é esta e eu por acaso faço e faz sentido no sentido dos artistas também serem nossos parceiros porque nós somos mesmo parceiros dos artistas e a Passa Música tem que entender isso nessa perspectiva porque nós somos uma forma de promoção do próprio artista também ser conhecido a nível nacional nós somos cerca de 300 rádios locais do país inteiro que começamos a divulgar o que é nosso e se não formos nós a fazermos se calhar poucas pessoas teriam a hipótese de se conhecer certos artistas que não sou a fazer dessa forma hoje em dia a internet já dá mais hipótese mas de antes não continua a ter um papel imutado mas mesmo a fm a pessoa vai no carro não vai ligar a internet para isso e se calhar aqui muita gente e depois não nos podemos esquecer de uma coisa nós saímos de uma altura que o nosso país era tão pouco desenvolvido e não foi assim há tantos anos foi há 40 e qualquer coisa anos e muita gente ainda não sabe mexer nessas coisas eu por exemplo eu vejo a minha avó a minha avó não sabe ler nem escrever e os serviços mas sabe ligar o rádiozito e os serviços hoje em dia são tão complicados e tão difíceis que ela tem que se fazer acompanhar de alguém mas ela sabe fazer tudo ela sabe contar o dinheiro ela sabe pagar as suas contas ela sabe ver mais ou menos o preço dos produtos ela já conhece os números essas coisas todas mas isto não faz dela nem mais burra nem mais esperta não faz só que na verdade o que acaba por acontecer é que ela não vai à internet ela ouve rádio ela é uma ouvinte ela fica à espera que dê as notícias ela fica à espera que saiba alguma coisa que ouça uma música que ela goste etc e eu acho que as coisas neste momento estão a evoluir de uma maneira em que se esquecem dessas pessoas é uma porcentagem que está um bocado rocha de parte digamos assim ou seja não acompanham os tempos ficam ali analfabetos digamos assim mas eu acho que tem que haver aqui um meio termo mas muito sinceramente aqui para nós eu acho que essas medidas não podem avançar porque senão a maior parte das rádios teria que fechar portas teria que fechar portas vamos ver esperemos que tudo corra bem claro que sim faço fotos por isso e o Lajinha vai certamente de viagem para a Suíça não é para a Suíça e vamos embora para a Suíça é o nome da música que vai para encerramento da nossa entrevista de hoje o nosso Aldo Fabião agradeço desde já a presença esperamos que de proximidade traga o acordeão para nós fazermos aqui umas musiquinhas em direto sim isso é que vai ser bom e certamente vamos dar a conhecer cada vez mais a carreira do Lajinha e que tenha muito sucesso é o que nós desejamos e da minha parte mais uma vez agradeço aqui à Granada FM na pessoa do Carlos por me receber aqui por abrirem as portas da vossa rádio aqui ao vosso auditório parabéns pelo vosso trabalho sei que muita gente vos acompanha sobretudo pelo que vocês fazem aqui de fazer companhia às pessoas e também de informar as pessoas parabéns pelo vosso trabalho muita força e que tudo se resolva sempre pelo melhor obrigado e espero voltar em breve aqui estamos então para terminar este tema que encerra a entrevista de hoje vou-me embora para a Suíça já a seguir tem emissão de discos perigos e pronto já está vamos nos despedir aqui do pessoal o programa está gravado vai passar amanhã por volta das 11 horas vou deixar o link para vocês algumas pessoas não se podem ligar aqui pelo rádio pelo FM estão muito longe mas podem ouvir o programa depois que ele irá passar amanhã às 11 horas podem ouvir online online até na Estação Espacial que está lá em cima podem escutar que está dentro da internet de quem é que acha das viagens lá ao espaço agora dizem que vão vender viagens lá para o espaço eu acho que não irá mas há gente comprado é a experiência mas eu acho que a mudança constante e a pressão ou a preparação que se tem que ter para isso não se sustifica não se sustifica é melhor ficarmos aqui não é? eu fico cá então pronto vamos ficar aqui na Granada FM deixem o vosso like aqui no nosso vídeo partilhem com os vossos amigos beijinhos e abraços até a próxima e vá balho tchau